Ainda em Varzagrande, um motorista foi desviado de uma capivara e perdeu o controle do carro, derrubou um poste de iluminação, quem traz informação. Onde a dor você viu? Varzagrande ali tudo, meu, né? Giovanni Júnior, o homem do chapéu, aqui na tela. A nossa equipe de reportagem está na estrada da Guareita, no sentido para Barandreasa, onde o acidente acabou sendo registrado com o dia chuvoso que começou. Agora você percebe pelas imagens dos Jangéis, que um poste com iluminação pública ao longo aqui, dessa estrada da Guareita, no sentido da região central de Varzagrande, para Amário Andréasa, acabou sendo derrubado após o choque mecânico daquele prisma da cor escura logo ali à frente, que perdeu o controle na pista molhada. A informação do condutor é que ele viu um animal passando na pista, que seria uma capivara, com isso ele tentou sair da capivara, bateu no poste, rodou na pista e ficou com o carro destruído, além de derrubar o poste. Você vê que a mobilidade urbana, neste momento, ela acaba sendo controlada. O parto da guarda municipal de Varzagrande, e a gente, o que chama, o detalhe aqui, é que o veículo ficou todo arrebentado do lado aqui do passageiro. Estourou aqui a roda dianteira, ficou amassado aqui o paralama, a roda de trás também ficou deslocada, está tudo sinalizado, a guarda municipal está fazendo o seu trabalho, todo o levantamento está sendo feito aqui, a fiação está estendida aqui, haverá necessidade que alguém da prefeitura possa vir até aqui, e a guarda municipal está fazendo o seu trabalho. Agora, Saraiva, agora a afirmativa do condutor, de que estaria aí, um animal atravessando a pista aí, procede? Provavelmente sim, né? A versão dele é que ele estava indo trabalhar, e uma capivara atravessou a rua, o que é muito comum aqui nessa região. Ele freou, e devido à pista molhada, o carro rodou. Agora, os danos materiais aqui, que a gente percebe, é que o carro ficou destruído, porque a pancada foi forte. Sim, a lateral do carro, né? Você vê ali a coluna, o paralama e os dois pneus. Agora, o poste aqui que pertence à prefeitura, a posição final é essa aqui mesmo, ou vocês tiveram que tirar da pista? Nós tivemos que tirar da pista para evitar um outro acidente. E qual que é o procedimento agora? Aqui, o procedimento é registrar o boletim de acidente de trânsito, né? E depois a prefeitura tomar as medidas legais capíveis. Portanto, parabéns à guarda municipal que está fazendo o seu trabalho, todo o levantamento foi realizado e agora a pista está metade dela interditada até que o veículo seja retirado, o guicha foi solicitado e o proprietário vai ter que ficar com esse prejuízo. Além aí da iluminação pública, que terá que ser aqui restabelecida por parte da prefeitura de Varzagrado. Com imagens de Agéz, apoio técnico de Tarciso, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia. Não, 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 não Obrigado.